Você sabia que as emoções que sentimos no dia a dia não são apenas respostas a situações externas, mas também o resultado de reações químicas no nosso cérebro? E que alimentos como banana, chocolate amargo e nozes podem influenciar diretamente no nosso bem-estar? Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio da semana. Aqui em Fala é o João Rocha, juntamente com a nossa colega Laura Diniz. Somos estudantes de Biologia na Unicamp e estamos muito felizes de participar desse projeto na disciplina BL583. Olá pessoal que nos ouve. Obrigada pela recepção calorosa, Rocha. Já podemos revelar o assunto que vamos falar hoje? Hoje separamos um tema muito legal para conversarmos. Vocês aí de casa imaginam a relação entre o que comemos e o que sentimos? Ou ainda, será que saúde mental tem a ver com as nossas escolhas de dietas? Eu, particularmente, sempre afogo as mágoas num docinho depois do almoço. Será que tem algo a ver com isso? Vamos descobrir juntos. Quando acordamos de manhã e tomamos aquele café da manhã reforçado, é incrível como nos sentimos energizados, prontos para encarar a semana, não é mesmo? Mas, logo em seguida, ao pegar o trânsito, a frustração pode aparecer e tudo muda de figura. E o que dizer daquele momento em que, sem explicação, somos tomados por uma tristeza ou desânimo? É como se o ambiente ao nosso redor ficasse pesado. Mas será que realmente não há um motivo para isso? Vamos refletir juntos sobre essas emoções e entender como elas impactam nossas vidas. Fiquem com a gente! Laura, qual a relação entre como nos sentimos e reagimos às situações do dia a dia e à alimentação? É uma pergunta importante. Antes disso, temos que voltar um pouco e entender que, do ponto de vista bioquímico, sentimos e reagimos de acordo com a interação entre neurotransmissores e hormônios que regulam o nosso estado emocional. E isso é fundamental para entendermos o que acontece dentro de nós. E você pode explicar um pouco mais sobre o que são neurotransmissores? Claro! Explico sim! Neurotransmissores são substâncias químicas que transmitem sinais entre neurônios e desempenham um papel crucial na regulação das emoções. Já os hormônios são moléculas químicas, liberadas na corrente sanguínea, equilibrando as funções biológicas do nosso corpo. Mas, Rocha, deixa eu te interromper aí. Você de casa consegue imaginar como essas moléculas são construídas? O que precisamos ter em nosso organismo para sintetizá-las? Bom, muitos hormônios que regulam nossas emoções são proteínas, ou seja, são compostos por sequências de aminoácidos. Então, tentando fazer uma metáfora, precisamos desses aminoácidos, que funcionam como pecinhas de um quebra-cabeça para montar algo maior, que são as proteínas. Então, nós humanos conseguimos sintetizar 11 dos 20 aminoácidos existentes por conta própria. Ou seja, precisamos ingerir os outros 9 aminoácidos essenciais para completar essa lista. Esses aminoácidos são a... Ou seja, quando comemos, fornecemos as peças necessárias para montar as proteínas, hormônios, neurotransmissores e tudo o que vai fazer nosso corpo funcionar. Isso mesmo! É como construir uma boa casa. Bons materiais constroem estruturas fortes e resistentes. Com nosso corpo e mente, não é diferente. Até rimou! Uma alimentação balanceada e saudável é fundamental para nosso desenvolvimento. Por outro lado, o excesso de açúcares e gorduras dos alimentos ultraprocessados pode desregular nosso sistema nervoso, e a ingestão deles está relacionada a transtornos como a ansiedade e a depressão. Seria como esperar que um castelo de areia resistisse a uma tempestade. Para aprofundar esse assunto, podemos falar sobre o papel das moléculas de serotonina e a dopamina e como elas impactam nossas emoções? Boa ideia, Laura! A serotonina, por exemplo, é sintetizada a partir do triptofano e regula várias funções, como humor e sono. Já a dopamina está relacionada ao prazer e à motivação. Ambas são essenciais para nosso bem-estar emocional. Agora, diz para mim, como a alimentação afeta esses neurotransmissores? A alimentação desempenha um papel crucial. A presença de vitaminas e minerais, como a vitamina B6, é importante para a conversão de triptofano em serotonina. E, em relação à dopamina, o aminoácido tirosina é encontrado em alimentos como carnes magras e laticínios. Em ambos os casos, uma dieta balanceada em seus nutrientes e rica em fibras é fundamental para manter uma microbiota saudável, essencial para o bem-estar geral. Portanto, o que comemos realmente pode afetar nosso estado emocional, né? Exatamente. Dietas ricas em alimentos nutritivos estão associadas a melhores níveis de serotonina e dopamina, o que melhora o estado emocional e a saúde mental. Importante ressaltar que a atividade física também é muito importante. Bom, galera, como vimos até aqui, desequilíbrios nos neurotransmissores podem levar a distúrbios emocionais graves. Começando pelos transtornos depressivos, eles estão frequentemente associados a baixos níveis de serotonina e dopamina. Exatamente. A deficiência de serotonina pode prejudicar o controle do humor e afetar a qualidade do som. Por outro lado, baixos níveis de dopamina estão diretamente ligados à falta de prazer e motivação, que são sintomas comuns na depressão. E quando falamos sobre transtornos de ansiedade, é interessante notar que eles podem ser relacionados a uma produção excessiva de neurotransmissores, como a noradrenalina. Altos níveis desse neurotransmissor podem intensificar a resposta ao estresse, resultando em sintomas de ansiedade. Sabe, aquela preocupação que não te deixa dormir? Sei. Além disso, é importante destacar o impacto negativo dos alimentos ultraprocessados no sistema nervoso. Esses alimentos, que incluem muitos snacks, refrigerantes e comidas rápidas, têm um efeito prejudicial em nossas funções cerebrais. Exato. Muitas vezes, esses produtos contêm altos níveis de açúcares refinados, gorduras trans e aditivos químicos, que podem não apenas alterar a função cerebral, mas também causar inflamações nos tecidos do nosso corpo. Isso pode ter um efeito direto na nossa saúde mental. Pois é, Rocha. Então, recapitulando. Estudos recentes sugerem que o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados está associado a esses distúrbios emocionais porque essas substâncias alteram a síntese e a atuação dos neurotransmissores que tanto precisamos. Por outro lado, pesquisas mostram que dietas ricas em triptofano e tirosina que são encontrados em alimentos típicos da dieta mediterrânea estão correlacionadas com o aumento nos sentimentos de bem-estar em um organismo bem regulado. Assim, não podemos esquecer que uma alimentação saudável não apenas fornece nutrientes, mas também promove um equilíbrio emocional. Exatamente. Portanto, fazer escolhas alimentares conscientes é um passo essencial para cuidar da nossa saúde emocional. Lembrem-se que é fundamental que uma boa alimentação não resolva todos os problemas, mas pode ser um aliado poderoso na nossa jornada em busca de bem-estar. O cuidado com o que ingerimos é uma parte importante da equação que contribui para um estado mental saudável. Estamos chegando ao fim do nosso episódio. E para vocês que nos ouviram, lembrem-se, boas escolhas alimentares são fundamentais, não apenas para a saúde física, mas para a saúde mental como um todo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, pessoal, deixar seu like e comentar suas dúvidas ou o que acharam mais interessante. Até a próxima, gente! E aí 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 E aí